A capital do Frevo, Recife, uma das sedes do Mundial, ganhou uma cidade da Copa em volta do local onde foi construída a arena. Uma mudança que transforma a infraestrutura da região e a vida dos moradores. Em Pernambuco, a construção do estádio para receber jogos da Copa das Confederações e do Mundial em 2014 está transformando a região metropolitana de Recife. Como em São Lourenço da Mata, a 20 quilômetros da capital, local escolhido para erguer a arena. A cidade no todo teve uma expansão de coração imobiliária, financeira, comercial e principalmente trabalho que dá dignidade à nossa população. Com mais investimentos e capacitação, muitos moradores deixaram de buscar trabalho em Recife e começaram a procurar emprego mais perto de casa. Mais da metade dos 5 mil operários que construíram a arena vivem em São Lourenço da Mata. Quem é novo, velho, que esteja qualificado vai ter uma grande oportunidade. É só abraçar. Qualificou-se e correr atrás. 2 mil moradores passaram por capacitação em várias áreas nos últimos anos. E com mais infraestrutura, muitas indústrias se instalaram pela região. A criação dos estágios da Copa, a gente percebeu, porque a gente vende em todo o Brasil, houve um aumento de demanda de no mínimo 20% em cada estado que está sendo sede atualmente. A Aline mora na cidade e procurava emprego há bastante tempo. Com a ampliação da fábrica, conseguiu uma oportunidade. Estava desesperada já, querendo um emprego. Apareceu agora uma nova oportunidade para mim. Estava gostando muito. Esse terminal, que fica a cerca de 15 quilômetros do centro do Recife, foi construído para integrar melhor o transporte da região metropolitana e do interior à capital. Os passageiros vêm até esse ponto e daqui podem fazer a conexão para outros lugares, tanto de ônibus quanto de metrô. Só tinha uma opção de transporte para ir até o centro. Agora está com mais opções. Bom demais. Mas organizaram várias linhas. Gostei muito.